Estamos com raizinho Ficou feia O caminhoneiro é assim, escova os dentes no corote Aqui não tem nem banheiro, acho Se tiver lá pra baixo, né? Mas eu já colto os dentes Tem um espelho, aqui tá, é o corote Olha aí, gente, agora como as minhas tampas estão brilhando Tudo parafusinho novo Ó, esse aqui não precisou arrumar, é por isso que tá assim ainda Mas a desse tá tudo novinho Nossa, mas vocês tem ideia como tava feio? Tava muito feio Aí depois, o próximo é arrumar o outro lado, né? Que eu arrumei só esse lado aqui O outro ainda aguenta mais um pouco Esse aqui que não tava legal Tava descascando, tava, como eu falei, né? Eu carrego o adubo, essas coisas, né? Então o adubo ele come todas as estruturas Isso aqui mesmo, meu Deus, tava bem feio esses ferros aqui, ó Tava assim, tipo, rachando, quase explodindo Aí agora não, ó Perfeita, vai durar um bom tempo Que é isso aí que a gente quer, né? Que dure Nossa, nessa viagem agora aí O pneu estourou, mas esses pneus incomodam Meu Deus do céu É pneu pra cá, é pneu pra lá É 22 pneus pra dar conta Meu, pai amado, não é fácil? Aí vocês perguntam Ah, não sei o quê Ah, não sei o quê Gente, não é fácil? É 22 pneus É lona de freio É muita coisa pra dar conta Não dá conta Entendeu? Então por isso que eu vou fazendo as coisas aos poucos É, sempre, sempre presente E primeiro Primeira coisa Cuidar da mecânica do caminhão Que é o essencial pra gente trabalhar Segundo, pneu Fio, fio, fio Pneu Toda hora, nunca vi Vai 22 pneus Quando a gente compra 4 Tem mais 4 ruim E mais 2 E mais 3 E tem que comprar mais Então é uma coisa também Que a gente tem sempre que tá preparado Aí quando dá Quando dá Quando dá Aí que a gente faz as melhorias por fora Que é a estética A estética é só pra ficar bonito, né? Não é Não impede de trabalhar um caminhão feio Então eu faço assim Primeiro, mecânica Segundo, pneus E terceiro, quando dá A gente deixa ele bonitinho Que também dá uma animada Dá uma animada na gente Porque trabalha com caminhão sujo Tudo feio A gente fica desanimada A gente não gosta assim Eu sou assim Eu gosto de ser bonito Mas também eu tenho que ter um equilíbrio Entre a boniteza, a beleza E também não vou me endividar Por causa dessas coisas, né? Ó, tô chamando Deixa eu ver aí Peraí É eu! Ó, gente Eu vou lá 59 Então tá, meus amores Até mais Até a próxima Fui! Ah, hoje eu saí daqui Eu tava com medo Pensei que não ia sair hoje Só amanhã Mas vai, vai Tchau!